E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos estar aqui comentando o lançamento de um novo projetor da marca Blitzwolf A gente já trouxe aqui no canal algumas unboxings, análises de projetores dessa marca que tem um ótimo custo-benefício E nesse vídeo nós estaremos comentando o novo lançamento da marca Então, acompanhem! Então antes de começar o vídeo, eu só queria convidar vocês para conhecerem o nosso grupo no WhatsApp onde a gente divulga promoções de diversas lojas da internet São promoções de lojas seguras para você poder estar adquirindo Então, tudo que aparece de interessante a gente publica lá Vale a pena você dar uma conferida, o link está na descrição do vídeo Então como eu já falei anteriormente nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre o novo lançamento da Blitzwolf que é o modelo Blitzwolf VP1 Pro A gente já trouxe aqui para o canal unboxing, análise e alguns outros vídeos sobre os projetores da marca inclusive do VP1, da versão antiga e os links vão estar na descrição do vídeo E aí nesse vídeo a gente vai comentar o que tem de novo nessa versão Pro do projetor Algumas configurações foram mantidas da versão original do projetor, nessa versão Pro Por exemplo, ele tem uma resolução nativa de projeção de HD, ou seja, 720p e ele tem suporte através do HDMI até 1080p, até Full HD mas ele só transmite 720p, que é o HD Outra característica que esse projetor manteve é a quantidade de lumens Ele vem com 2800, que é mais que o suficiente para você fazer uma projeção com boa qualidade mesmo em ambientes não tão escuros Então é algo interessante porque a gente não vê muitos concorrentes com essa capacidade nessa luminosidade por um preço tão barato aqui no Brasil Então é outro ponto positivo que já tinha na primeira versão e agora continua na versão Pro Uma terceira característica que foi mantida desse projetor é que ele consegue fazer projeções de 28 até 100 polegadas Então você consegue tranquilamente, sem perder qualidade, fazer projeções de até 100 polegadas num projetor que tem um custo bem baixo Então é algo bem interessante que foi mantido nesse projetor também Então a principal novidade desse projetor na versão Pro nessa nova versão que foi lançada é o espelhamento de tela A primeira versão do projetor não tinha como você espelhar a tela você não conseguia acessar aplicativos, não tinha acesso à internet pelo projetor você precisava conectar algum computador ou algum acessório para, por exemplo, assistir vídeos no YouTube ou então poder projetar alguma coisa do seu computador na tela Então nessa nova versão ele vem com essa opção de espelhamento Então, por exemplo, se você está vendo o YouTube no seu celular você pode espelhar diretamente pro projetor isso sem cabos ou com cabo ele vem com essas duas opções de conectividade Então, por exemplo, se você está vendo um filme na Netflix também um outro exemplo você pode simplesmente espelhar e ele vai começar a projetar isso tudo sem cabos então é uma funcionalidade bem interessante que está sendo trazido nessa versão Pro do projetor que eu acredito que vai tornar ele ainda mais interessante porque antes você precisava de algum acessório ou de um computador para poder assistir algum filme ou para poder projetar algum vídeo da internet qualquer coisa você precisava de algum acessório conectado e agora você pode utilizar apenas o espelhamento que é compatível tanto com celulares Android como também celulares iPhone então a grande maioria dos celulares é compatível com essa tecnologia e que você pode fazer a projeção através do VP1 Pro mas então essa é a principal novidade desse projetor mas que eu acho que é algo que vai ser bem interessante para a maioria dos usuários poder fazer esse compartilhamento sem fio das imagens do seu celular diretamente pro projetor além disso ele manteve o seu principal destaque da versão anterior que é o custo-benefício inclusive o link caso você queira comprar está na descrição do vídeo ou seja, ele tem um custo-benefício muito interessante você não consegue encontrar um projetor com as mesmas características com as mesmas especificações por um preço tão em conta aqui no Brasil é algo que provavelmente torna esse projetor uma opção tão interessante para você estar adquirindo e relembrando o link está na descrição então esse foi o vídeo não esqueça de deixar seu like comentar aqui no campo de comentários o que você achou desse projetor se valeu ou não valeu a pena esse upgrade que a fabricante colocou que é essa parte do espelhamento se você acha interessante se você está pensando em adquirir esse projetor também conta para a gente no campo de comentários não esqueça de deixar seu like também não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais a gente está publicando algumas coisas exclusivas lá no Instagram o link está na descrição muito obrigado valeu e até o próximo vídeo e aí